Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora vamos falar do tempero que é o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, olha só, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. E olha só a promoção especial de Natal, hein? Durante todo o mês de novembro até o dia 23 de dezembro, Sazon irá escolher duas fotos. As duas fotos mais criativas, cada uma delas vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. Para concorrer, basta enviar uma foto criativa com o seu prato e os produtos, os temperos e Sazon para o WhatsApp 991-27-0101. Tem que estar preparando ali aquele delicioso prato com o produto e Sazon. Ouviu o programa agora. Manda para o WhatsApp com nome completo, endereço e telefone de contato. No dia 23, vai haver a divulgação dos ganhadores ao vivo aqui no programa. Lembrando que todas as sextas-feiras ainda tem o sorteio da sexta da semana. Todas as semanas vai ter o sorteio daquele kit, desse super kit aqui, Sazon. Então, manda sua foto para o 991-27-0101. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. São 12 horas e 20 minutinhos. Vamos lá para a nossa ronda policial do programa da comunidade. A gente vai atualizar informações sobre a Ana Carolina Nascimento. Olha só, gente. Você lembra dela, né? A gente noticiou aqui na semana passada, quando o corpo dela foi encontrado no Igarapé de São Raimundo. Foi encontrado o truco do corpo. Ela estava sem os membros e sem a cabeça, infelizmente. E o corpo foi reconhecido pela família, pelo irmão dela, já que ela tem algumas tatuagens. O braço dela foi encontrado no domingo. Um dos braços da Ana Carolina. E devido a uma tatuagem, também foi reconhecido pela família. As investigações policiais avançam e agora as últimas notícias que a gente tem nessas investigações que estão ocorrendo lá na delegacia de homicídios e sequestros é que provavelmente a Ana Carolina Nascimento tinha envolvimento com o tráfico de drogas e com uma rede de prostituição. Essas são as últimas informações trazidas para a imprensa pela polícia, pela delegacia de homicídios e sequestros que está investigando o caso. A gente vai continuar acompanhando esse desenrolar, um crime bárbaro, um crime trágico. A gente traz aí uma forma deprimente de se tratar o ser humano, que foi o que aconteceu com a Ana Carolina Nascimento. Familiares aí choram a morte dela. E a gente traz aí essas informações e vai continuar atualizando você nos últimos acontecimentos das investigações da morte da Ana Carolina Nascimento, que tinha só 18 anos. Diga-se de passagem, né? São 12 horas e 21 minutos, olha só, minha gente, mais um homicídio. Hoje é terça-feira, ontem nós trouxemos aí um balanço de homicídios do fim de semana. Foram pelo menos aí, se eu não me engano, foram 16 mortes. E mais uma vez a gente traz aí que um homem foi morto com um tiro no pescoço na Feira do Produtor. Esse é o, pelo menos aí, já o segundo homicídio no local em 20 dias. É muito pouco tempo para tanta morte, infelizmente. Coloca na tela. O ex-presidiário Olavo da Silva, de 29 anos, havia saído da cadeia há oito meses, na qual foi preso por tráfico de drogas. Segundo testemunhas, o homem começou a trabalhar aqui no local há pouco mais de três semanas. Ele ajudava alguns feirantes com as mercadorias. E por volta das 5 horas da tarde, ele veio até aqui ao estacionamento e foi surpreendido por dois homens em uma moto. O tiro acertou o pescoço da vítima. O SAMU chegou a reanimar a vítima, que não resistiu e morreu no local. Esse já é o segundo homicídio em menos de 20 dias na Feira do Produtor, na Zona Leste. O último foi no dia 21 de outubro, quando um cozinheiro foi morto a tiros quando voltava para casa. Infelizmente, esse é o resultado, esse é o balanço do tráfico de drogas. Todos esses crimes, olha, é muito raro na hora das investigações se chegar a outro motivo. Mas normalmente o motivo é o tráfico de drogas. Não é à toa que a Secretaria de Segurança, por meio do secretário Sérgio Fontes, junto com todas as polícias, polícia militar, polícia civil investigando, polícia militar contendo nas ruas, fazendo esse trabalho surpreendente que tem sido feito aí nesses 11 meses de atuação do Sérgio Fontes, nesses 11 meses aí de trabalho das polícias. A gente vem trazendo rotineiramente aqui grandes apreensões, apreensões aí de toneladas de drogas. No ano passado, se eu não me engano, foram 3 toneladas, esse ano já tem quase 10 toneladas de drogas apreendidas. Gente, 10 toneladas em 11 meses, ainda tem um mês aí de trabalho que a repressão ao combate ao tráfico de drogas, ao combate ao tráfico de drogas, está cada vez mais forte. E é esse balanço que a gente vai trazer agora nessa reportagem da Sara. Coloca aqui na tela. Em dois anos de atividades integradas à Secretaria de Segurança Pública, já foram realizadas mais de 70 operações em grandes eventos na capital e no interior. Vamos estar realizando agora no início de dezembro uma outra grande operação envolvendo a Igreja Católica. Temos aí futuramente a Operação Natal, a Operação Réveillon, e estamos nos preparando para os Jogos Olímpicos de 2016. Estamos planejando os Jogos Olímpicos. O combate ao narcotráfico ainda é o maior desafio. Só este ano, mais de 9 toneladas de drogas foram apreendidas. O número é o maior dos últimos 8 anos e equivale a 30 milhões de dólares. Estamos hoje com 9 toneladas e 800 quilos de drogas apreendidas, mais do que nos últimos 8 anos, e muito próximo de atingir o total dos últimos 9 anos de apreensão somados. Isso só se deve, só pode acontecer graças ao trabalho integrado. das polícias, da Secretaria de Segurança e das secretarias que formam o sistema. O ano foi marcado por crimes brutais e uma chacina, em julho, quando 37 pessoas foram assassinadas. A violência revoltou a população, mas segundo o secretário, até o fim deste mês, todos os casos serão concluídos. Aconteceram execuções do tráfico, aconteceram execuções organizadas. Em breve, eu diria ainda este mês de novembro, nós vamos ter o resultado final de todas as investigações levadas a termos pela Força Tarefa, ou seja, o que foi o que naquele final de semana. Ainda esta semana, outras reuniões vão ser realizadas realizadas para definir as operações de final do ano e o esquema dos Jogos Olímpicos. Há um bom tempo que eu paro que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu comecei com dores fortes na coluna, dificuldade para andar, para caminhar, para sentar. Fui ao médico, o médico me pediu exames e constatou que eu tenho comecinho de osteoporose. Comecei a tomar calcitran, já faz algum tempo que eu estou tomando, me senti bem melhor e hoje não tenho mais dores tomando calcitran. Viu aí? Calcitran repõe as necessidades diárias de calcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer calcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia.